Já salva esse post para não perder essa dica, esse daqui é o CLP S7200 da Siemens, estou trabalhando com o CAD SIMU 4.0, aqui você consegue ver a imagem real do componente, como ele está alimentado com o disjuntor armado ali, ele já me dá a indicação de que está em RAM, e aqui você consegue ver os parafusos com as entradas digitais, analógicas e também as saídas digitais aqui desse CLP. A gente consegue fazer uma simulação, fazer toda a programação e verificar como que está esse dispositivo aqui.